Não esqueça o dia que te conheci Foi com um dia desses Que eu sonhei numa noite linda Eu tinha certeza Deus me deu você 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 Fico pensando como Deus é bom Fico pensando Deus é bom demais Cruzou a nossa história Ele me deu você Não esqueço o dia que te conheci Foi com um dia desses Que eu sonhei numa noite linda Eu tinha certeza Deus me deu você 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 Sempre sonhei em te encontrar Alguém desse jeitinho assim Fico ocupando as horas para te ver Deus me deu você Não esqueço o dia que te conheci Foi com um dia desses Que eu sonhei numa noite linda Eu tinha certeza Deus me deu você 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 Obrigado.